Olá galerinha do YouTube, beleza? Eu sou o Isaac e eu sou o Isaac. Voltamos com mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre o filme Os Segredos dos Animais. Espero que vocês gostem. Antes de começar, ative o sininho, comente, compartilhe e dá muitos likes. Vamos começar. Noçada em 2006, é a direção de Stevie O'Leary, conhecida por seus trabalhos em comédias, expectativas e recepções. O tom humorístico é voltado para a família. A animação se destaca pelo humor voltado para crianças e pela incursão de temas para o público de várias idades. Isso dá o apis do filme. A história do filme, uma fazenda onde os animais liderados pelo Boi, Ben e depois pelo Otis, levam uma vida secreta. fazendo festas e defendendo uns aos outros, os personagens principais. Ben, o líder da fazenda e pai de Otis, que tenta fazer ele ser um líder responsável. Otis, o protagonista que aprende a lidar e liderar, ele representa um jovem inconsequente que precisa crescer. Desi e os outros animais. Personagens de apoio como Desi, o interesse amoroso de Otis, ela traz uma mudança no protagonista desde que eles se conheçam. Cofres centrais, a chegada dos coiotes e a importância de proteger a fazenda. A mudança de Otis após a perda de bem e isso leva a amadurecer ao decorrer do filme. de um cara que só queria se divertir para um líder. Temos responsabilidade de crescimento. O arco de crescimento de Otis, passando de alguém irresponsável a um verdadeiro líder. Também temos temas de responsabilidade que encontramos em outras animações, como vemos em Rei Leão. Amizade e Lealdade. Amizade é essencial para a vida comunitária da fazenda. Há momentos que esses laços são fundamentais. No momento, eu estou contra os coiotes. Comédia e situações inusitadas. As cenas mais engraçadas da piada do frango com aquele animal que quer devorar ele. Só que como eles são amigos, ele fica meio sem jeito. O humor contribui para a leveza do filme. Alegria pública variada. A produção e curiosidades. Animação e estilo visual. O estilo da animação usado em 2006 com CGI, que era avançado para a época. O estilo visual com outras produções da Nickelodeon. Equipes criativas e influências. A Chivo de Kierke, o diretor usou sua experiência no gênero de comédia. Influências de outras animações. Produções que inspiraram o estudo e o humor do filme. Curiosidades. A série de TV derivada BlackHT, Bernie Ardick, lançada em 2007. A recepção do filme foi bem aceita especialmente pelo público jovem. Músicas e trilhas sonoras. Ela ajuda a construir um clima no filme. Canções marcantes. Como a música foi pensada para acompanhar a comédia no dramas. A minha favorita é do bem aquela. Não voltar para trás. Pode se ficar, mas não voltar para trás. Impactos ligados. Legados de os segredos dos animais. O filme é a série derivada que continuam a ser lembrados pelos fãs desde hoje. A influência da animação em outras obras voltadas ao público infantil. Outros filmes de fazendas e temas de amizades e responsabilidades. O impacto dos segredos dos animais é duradouros. Vocês ainda lembram desse filme? Vocês já assistiram esse filme? O que vocês acham sobre esse filme? Comente nos comentários. Obrigado por assistir. Deixe nos comentários sobre o que mais gostam no filme. Essas cenas preferidas. A minha cena é do bem encantando não voltar para trás. E do Otis derrotando os Coyotes. Então gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês gostaram. Ative o sininho, comentem e compartilhem. Comente nos comentários os próximos filmes que eu posso falar aqui no canal. Eu sou Isaique. Tchau.